Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamiris, chegando mais uma vez para vocês e ao tour com a Tamiris. Hoje eu estou em Palotina. Hoje nós vamos conversar com o nosso presidente, Jaime Basta, Vale Piquiri, ABCD, Paraná, São Paulo. E a nossa se crede, como sempre, crescendo muito. Então, hoje o nosso bate-papo vai ser fraudes e golpes com o nosso presidente. Tudo bem, presidente? Tudo bem, Tamiris? Uma satisfação estar aqui falando contigo e falando contigo que está nos assistindo aí. É muito bom. É muito bom, sempre é bom. E receber sua visita aqui na nossa sede, nesse estúdio aqui também. Nossa sede administrativa, muito linda. E a sede é linda, mas nós vamos falar de um assunto que incomoda muita gente. Que é um assunto feio. Um assunto que está... Desagradável. É desagradável. As pessoas, quem que não recebeu uma ligação, alguém falando, olha, não só desse crédito, mas de outra instituição financeira, de outras empresas. Aí, ó, aqui você tem um limite, um crédito aprovado, você tem uma conta aqui que foi solicitada, se você aprova ou não aprova, é a bandidagem querendo fazer algo aí para extorquir alguém ou para enganar ou ter acesso a algumas informações. Enfim, os famosos golpes que acontecem na internet, que não é uma coisa nova. Desde a época que as pessoas ligavam, olha, estou com o teu filho, deposite tanto para mim. Quantas pessoas, por ingenuidade, caíram nesses golpes e acabaram transferindo dinheiro. E agora está acontecendo dessa forma com instituições financeiras. Pessoas ligando, falando, olha, aqui é da central de atendimento, aqui é a inteligência artificial de tal instituição financeira. Você tem aqui um crédito que foi aprovado em tal loja, se é seu, digite um, se você não concorda, digite dois, que nós vamos te encaminhar para alguém te atender. Isso tudo é golpe, né? Isso tudo são coisas que as pessoas têm que ter o máximo cuidado para não caírem. As instituições financeiras, de modo geral, elas não ligam pedindo essas informações ou falando sobre isso. Então é o cuidado que nós temos que ter. Se você recebeu uma ligação e tal, não dê importância para isso, ligue para o seu gerente, principalmente da forma que o Cicred atua, com as agências, com os gerentes. Liga lá, pede uma informação, passa na agência, fala, olha, tem tal situação, é isso mesmo, não é? Com certeza não será, né? Mas para você tirar suas dúvidas e não cair nesses golpes aí que, infelizmente, pela insistência e pela quantidade, vem incomodando as pessoas. Nós estamos bem em âmbito do sistema Cicred e de Febraban também, com os demais bancos, com o Mação, com a Embratel, para que a gente possa, vamos dizer assim, ter um controle maior sobre isso, pelo menos evitar que aconteça. Hoje, as quadrilhas ou essas pessoas estão especializadas, que muitas vezes elas ligam de um número que parece ser um número real, mas é uma, que chama nesse meio aí, é uma máscara que eles usam. Poxa, mas esse número é o número do pessoal lá, da Cicred, né? O 44-98805, é um número que o Cicred utiliza no dia a dia, mas é uma máscara que eles fazem, que é um número falso também. Então, esses cuidados e a quantidade de ligações que as pessoas fazem nos incomoda bastante, né? Eu mesmo recebo várias ligações, você mesmo, né, Tamires, comentou antes que recebeu uma ligação, até estava com um limite de crédito aprovado, um limite bom. Falei, poxa, você está bem, hein, Tamires, porque os meus limites aí que eles oferecem são limites pequenos, né? Você está com um limite alto, mas é golpe e nós temos que ter o máximo cuidado com isso. Vamos evitar fornecer por telefone, número de CPF, número de conta, ah, nós vamos te mandar aí um número, você digita ele, tudo formas para hackear seu telefone ou coisa parecida, ou ter informações suas. Então, tenha muito cuidado com isso, não caia no golpe. Vamos fazer de uma forma que a gente possa evitar isso. Nós temos uma série de campanhas e a Tamires já vem divulgando isso no seu programa, por cuidado que as pessoas têm que ter. A gente já está fazendo isso também nas redes sociais, está fazendo em canais, diversos canais aí de televisão, de rádio, para as pessoas terem o cuidado, que é golpe, procure o seu gerente, nós temos várias agências, né? O Cicred hoje no Brasil tem 2.700 agências, o Cicred hoje tem mais aí de 40 mil colaboradores que podem estar dando uma orientação melhor, no caso, se for abordado e ficar com dúvidas. Mas não passe números de conta corrente, não passe número de CPF, não passe senhas, não passe número de cartão para ninguém pelo celular, que provavelmente seja um golpe. Não é que você não possa fazer isso, mas se você for fazer isso aí, consulte a agência antes para ver se está ok, para que você possa ter essa segurança aí. Verdade. E também ir em casa, ir em casa, pegar o seu cartão porque deu problemas. Ah não, isso não existe, né? Isso não. Aquela situação de trocar, hoje tem golpe, né? O pessoal vai e vai em casa, ó, o pessoal pediu para vir aqui pegar o cartão que está com problema. Não faça isso, né? A não ser que você conversou com o seu gerente da conta, né? E ele falou, ó, estou fazendo isso. Mas muitas vezes, né? O cuidado também quando... De uma compra, que você vai fazer uma compra, o pessoal troca o teu cartão. Tem todos esses cuidados aí. Muito cuidado quando mexe, né? Se for fazer pagamentos por meios digitais, né? Sempre tem que ter uma preocupação grande. Facilita muito a vida da gente, né? Ajuda bastante no dia a dia, essa questão de cartão, do cartão virtual, né? Se você for fazer uma compra via internet também, você pode abrir teu cartão virtual que tem um código específico para um pequeno período de tempo que é exclusivo para aquela compra. Você não deixa aberto para que outras tentativas possam ser praticadas. Então tem uma série de segurança. E o cuidado tem que ser de cada um de nós aí para isso. Mas é o que a gente sempre fala, né? E o Cicred também, eles vêm se destacando nesse sentido. E as pessoas gostam muito. Porque se você tem alguma dúvida, você tem com quem conversar. Tem até do próprio slogan, né? O slogan. Além do dinheiro, é ter com quem contar, né? Então, converse com as pessoas e essa rede de atendimento que nós temos, esse número de colaboradores que a gente disponibiliza para esse atendimento, é justamente para tirar essas dúvidas. Então, contem com o nosso pessoal sempre, né? E cuidado com as ligações. Ah, o Cicred não liga. E em alguns momentos nós vamos, o Cicred está ligando, né? Olha, você tem um seguro vencendo e tal. Se você conhece a pessoa e ok, beleza. Se você não conheceu, procure o seu gerente, dá uma ligada para o seu gerente para ver se é real isso aí. Então, porque muitas vezes tem malandragem por trás. Cartão por aproximação, presidente. Muitas pessoas comentam. Você está com o seu cartão no bolso, chega a maquininha, o cara encosta a maquininha e acontece. O que você tem para falar a respeito deste assunto? A gente não tem observado fraudes nesse sentido. Não, muito pouco. Hoje tem até o cartão, você faz ele digital, né? Pelo próprio celular, você aproxima o celular, mas tem lá a sua leitura facial. Então, o cartão plástico em si, hoje praticamente ele não precisa ser utilizado. A maior parte das maquininhas, né? Que nos estabelecimentos comerciais, por aproximação, você é só encostando o celular. E é lógico que no celular só vai permitir a partir do momento que você fizer, liberar através da imagem facial ou de senha, assim por diante. Então, tem alternativas hoje. Mas essa do que saiu uma época, logo que saiu o cartão por aproximação, se alguém passar perto de você. Muitas histórias, mas a gente não viu nada concreto nesse sentido. O que a gente ouviu que aconteceu e muitas pessoas caíram é em relação àquela situação. O familiar ligou, ó, ó, pai, tô com um problema aqui, mãe, enfim, se podia fazer um pix pra mim, de tal valor. E as pessoas, na hora pra ajudar, acabam fazendo uma transferência de pix, né? Esse é um golpe que já não tá mais sendo tanto utilizado, né? Mas no passado ele trouxe alguns prejuízos. Porque sempre que a pessoa recebe uma mensagem, ou pelo WhatsApp, ou pela... Uma chamada de voz, ele fica preocupado e quer resolver o problema, né? E muitas vezes o bandido vai, até através do teu comportamento, ele vai falando coisas que você tem a impressão que é isso mesmo, né? Fala, ó, pai, tal aqui, meio chorando, né? É você, filha? E fala o nome da filha ou do filho, né? Daí o bandido entra nessa aí, né? Como que o cara sabe o nome? Tá com ela mesmo, né? Na realidade é toda jogada psicológica aí pra ter algumas informações e conseguir pegar alguns valores, né? Então, tem que ter muito cuidado, né? A gente observava que no passado existia muito roubo a... Quando mexe com dinheiro, né? Quando as instituições, assalto, os caixas eletrônicos, arrombando agências bancárias. E hoje circula muito pouco dinheiro. Mas as pessoas estão procurando outras formas, né? Esse meio de fazer esses roubos digitais, né? Acaba gerando menos exposição pra essas pessoas. Menos risco e menos trabalho também. Porque antigamente eles tinham uma exposição muito grande e dava uma pena maior. Hoje, com esses golpes digitais aí, não tem uma pena, né? Da forma que deveria ter. E eles ficam o dia inteiro. O bandido tá o dia inteiro pensando em fazer sacanagem. Nós, instituições financeiras, estamos sempre tentando combater isso. Mas eles são mais ágeis nesse sentido. Então, são os cuidados que nós temos que ter. Mas antes disso, só deixar bem claro pra você que, no dia a dia, tem recebido essas ligações, é o que tá pegando no momento, essas... De falando de compras, que você tem uma conta aprovada, Se você quer, se você reconhece essa compra, digite um, se você não reconhece, digite dois, que alguém vai te atender, vai fazer essa transferência pra alguém te atender, não caia nesse golpe. Esse é golpe, o Cicred não faz isso. As instituições financeiras, de forma geral, não fazem isso. Tenha cuidado, porque alguém está querendo te enganar. E qualquer dúvida que você tiver, procure o seu gerente, procure nossas agências, que com certeza te darão um melhor esclarecimento sobre isso. Façam isso. Eu fiz várias vezes. Porque eu já fui aprovada em empréstimos, eu já... Compras que só precisava do meu ok, né? Isso, gente, é tanto de dia quanto à noite. Então, prestem atenção. Então, eu sempre estou em contato com a Cicred, né? Que a minha Cicred é o Valdo Piquiri, lá de Umarão. Então, eu sempre procuro estar bem informada de tudo que está acontecendo. Esse assunto está aí, mas o presidente vai deixar um recado pra vocês, pra que todos os dias, vocês, ouvindo o presidente Jaime Basso, da Cicred, Vale, do Piquiri, ABCD, Paraná, São Paulo, está deixando pra vocês a respeito de fraudes e golpes, ok? Eu vou para o Apoio Cultural e eu volto já já com o nosso presidente pra falar mais sobre um assunto bem importante da vida dele.